Eu preciso muito da sua ajuda, meu mano. É importante demais que você dê o like nesse vídeo pra mostrar pro YouTube que você tá curtindo. Pra entender que a gente tá de volta e poder fortalecer aqui pra eu continuar sempre trazendo conteúdo de qualidade e de forma imparcial aqui, né? Seja sobre games ou seja sobre outros assuntos. Então clica nesse joinha aí que assim você apoia demais o meu trampo. Aqui estão cinco franquias de jogos que foram de base, como diziam os jovens, né? Em quinto lugar, jogos da franquia James Bond. Mano, eu lembro o quão revolucionário foi o 007 do Nintendo 64. Foi a primeira vez que eu joguei multiplayer no local split screen, né? Que é a telinha dividida lá e você podia jogar com seus amigos. 007 é uma franquia icônica, cara. Mas nos jogos tem mais de uma década que não faz sucesso. A franquia do James Bond tá dada como morta na indústria dos jogos, rapaziada. Eu botei esse em quinto lugar porque a empresa que fez Hitman e manja bastante desses jogos de espionagem anunciou que vai fazer mais um jogo de 007. Então vamos ver o que aqui rola, às vezes não morreu. Número 4, Medal of Honor. Esse jogo é um clássico absoluto da época aí do Play 1 e do Play 2. Era simplesmente um dos melhores jogos de guerra. Só que quando Call of Duty e Battlefield apareceram, meus amigos, o Medal of Honor simplesmente não conseguiu competir. Em 2012 saiu o Medal of Honor Warfighter, mas eles já tinham meio que ficado pra trás e a franquia foi esquecida desde então. Eles tentaram emplacar em 2020 um jogo de realidade virtual, mas as notas não foram nada boas. Agora no top 3, SimCity. Fala sério, quem nunca jogou SimCity, velho? Na época que o The Sims fervia, esse jogo fazia um puta sucesso. Só que em 2013, uma catástrofe aconteceu. Um novo jogo que ia chamar só SimCity prometeu entregar tudo. E todo mundo pensou que fosse ser o simulador supremo de cidades. Só que aí, quando os críticos viram o jogo, eles não ficaram nada impressionados. Só que quando o jogo chegou pro público, aí que foi terrível, meus amigos. O jogo tava cheio de bugs, a EA exigia que você tivesse conectado com a internet, mesmo se fosse pra jogar sozinho. E se a internet de hoje já não é lá essas coisas, imagina como é que era 10 anos atrás, cara. Era horrível. Agora no top 2, quem lembra do Driver? Cara, o primeiro Driver foi extremamente inovador. É a parte que a gente mais gosta do GTA até hoje, né, que é dar fuga na polícia. Cara, eu amava esse jogo. Inclusive jogar ele de 2 foi uma das melhores experiências com videogames da minha vida lá no Play 1. Aí no Driver 2, eles começaram a incluir alguns elementos de mundo aberto, o negócio tava ficando bom. Mas aí, meus amigos, veio justamente quem? O GTA, né? E aí quando o Driver 3 saiu em 2004, a parte de correr com os carros era realmente muito boa. Só que quando você saía do carro que o problema começava, era muito feio de ver. E aí o jogo simplesmente não conseguiu competir com o GTA. Os caras ainda tentaram emplacar outros jogos aí dessa franquia do Driver, só que a franquia já tava morta. Que tristeza. Que tristeza. E agora finalmente chegando no Top 1, Marvel vs Capcom. Chega dói meu coração, velho. Quando é que foi a última vez que você ouviu falar ou você pensou em jogar Marvel vs Capcom? Fala sério. O jogo do Play 1 era épico, velho. Com certeza tá no meu Top 3 aí, junto com o Driver, se brincar. O último título da franquia foi o Marvel vs Capcom Infinite, em 2017. Mas o jogo foi um fiasco. Como é que os caras não trouxeram nenhum dos X-Men, mano? Como assim? E ainda colocaram microtransações no jogo, coisa que a gente odeia. Aparentemente rolou muito problema de bastidor, né? A Marvel deu muita dor de cabeça, parece que eles queriam promover mais a própria marca do que o jogo em si. E além disso, a comunidade de jogos de luta não curtiu o jogo, não curtiu as mecânicas do jogo. E querendo ou não, meus amigos, é o cliente que manda. Se os caras que jogam jogos de luta não gostaram, acabou, morreu o jogo. E é uma pena, porque eu adorava essa franquia. Qual o jogo que você mais sente falta aí do passado e parece que nunca mais vai voltar? Me conta aqui nos comentários e valeu por acompanhar. Falou. 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 Tchau, tchau.